Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. O convidado de hoje é o secretário de Políticas para Formação e Ações Estratégicas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o MCTIC, Marcela Morales. Marcela é graduada em Medicina pela Universidade de São Paulo e doutora em Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigada pela presença, Marcela. Eu que agradeço, Fernanda. Hoje nós vamos conversar sobre o programa Ciência na Escola, lançado pelo governo federal em 2019, com o objetivo de aprimorar o ensino de ciências na educação básica no Brasil. A iniciativa, conduzida em conjunto com o MEC, CNPq e CAPES, vai investir na qualificação de professores e estimular o interesse dos jovens pelas carreiras científicas. Fique com a gente, que o Conexão Ciência já começou. O programa Ciência na Escola atua simultaneamente em quatro frentes, junto aos pesquisadores e instituições, além de duas iniciativas de estímulo à popularização da ciência. A Olimpíada Nacional de Ciências e a especialização à distância, denominada Ciência é 10. Marcelo, como e por que nasceu a ideia do programa Ciência na Escola? Fernanda, tudo começou quando eu estava ainda no CNPq, como vice-presidente e também como diretor de Ciências Biológicas, Agrária e da Saúde, quando o ministro Marcos Pontes me chamou para participar da transição. E ele me fez um convite de estar à frente da secretaria que trata de toda a ciência. Mas ele fez um desafio de colocar também nessa secretaria a atenção à infraestrutura das universidades e também a atenção à educação em ciência. Não é o Ministério da Educação, mas ele gostaria muito de ter a atenção para a educação em ciência. E pediu que nós, na secretaria, formulássemos um programa que desse atenção na educação em ciência, que pudesse ajudar a educação nas escolas, trazendo os estudantes para dentro dos equipamentos de pesquisa. Então, aí começou e nasceu a ideia do programa, de um programa que pudesse dar atenção à educação em ciência. O que é bem bacana. Muito bacana. Muito importante. E desafiador. Muito. E a minha próxima pergunta é, uma das coisas que o programa pretende é incentivar carreiras científicas, que a gente sabe que ainda é baixo no Brasil, apesar de mais da metade da população brasileira, por uma pesquisa recente, dizer que tem interesse em carreiras científicas. Como é que o programa pretende reverter, incentivar esse quadro? O primeiro objetivo do programa é realmente trazer a educação de ciência e contribuir para a qualidade do ensino nas escolas, principalmente nas escolas públicas, mas também todo o ensino. E também trazer, desde a infância, a percepção da importância da ciência no nosso dia a dia. A ciência faz parte do nosso dia a dia. Mesmo que eu não seja um cientista, a percepção do conceito da ciência, ela é importante para a nossa vida. Então, a gente vê a ciência em tudo que a gente faz, desde o medicamento que a gente toma, quando você vai lavar louça, é o detergente que está agindo com a gordura e por que o detergente age com a gordura. Esse entendimento, cozinhar, você coloca mais sal na água, o ponto de ebulição aumenta. Isso você fazendo junto com o professor, você aprende melhor quando você vai para a escola. A roupa que a gente usa. A roupa que a gente... Tudo, tudo tem ciência. É verdade. Essa pesquisa que eu te falei apontou três principais problemas, vamos dizer assim, três principais fatores relacionados a, vamos dizer, a pouca procura de jovens por carreiras científicas, né? Um seria o alto custo, agora o principal deles que eu queria falar com você é assim, eu acho que eles veem poucas oportunidades de mercado nas carreiras científicas, né? Como é que o programa pensa em trabalhar isso, assim? Olha, a primeira coisa é incentivar o jovem a pensar. E a ciência faz pensar. Isso é muito importante. Quando você traz o conceito científico para dentro da escola e você mostra o experimento, a reação acontecendo, o experimento acontecendo, você volta para a sala de aula, você aprende com outros olhos. Eu, quando era criança, lá em Bauru, quando a minha professora mostrava que aquele olhinho da árvore, você poderia colocar da laranja lima na laranja baiana e sairia um galho híbrido fazendo um híbrido do galho da laranja baiana, da laranja lima e assim por diante, eu fiquei encantado. Quer dizer, eu transformei o pomar de casa em um Frankenstein, porque eu comecei a ver que aquilo era possível, que a natureza imetizava aquilo que o professor estava dizendo. Então, eu aprendi fazendo. E esse conceito do ciência na escola traz esse conceito também. Então, a gente tem que incentivar o estudante a perceber a natureza e tudo o que ele faz ao seu entorno, que existe um conceito científico. E ele, pensando dessa forma, ele aprende melhor. É verdade. Também, você falou da mimetização, isso é uma coisa bem interessante, né? Porque assim como a ciência imita a natureza, né? A natureza... Ciência é a natureza, vamos dizer assim, né? A ciência é o entendimento dos fenômenos da natureza. Então, a natureza está aí. Nós estamos desvendando aquilo que a natureza já tem. Então, você ter um método científico para entender de uma forma organizada aquilo que acontece, é que dá respaldo para aquele conceito. Então, a ciência é muito importante para você entender os fenômenos. Não é eu acho. É assim que acontece, porque assim foi demonstrado. Isso é muito importante que a gente consiga trazer, desde a infância, esse conceito de entender sempre fazendo, formulando hipóteses e testando as hipóteses. Isso é muito importante. Quando você tem um problema para resolver e é te colocado um problema, sem te dar a solução, você aprende melhor com o resultado do que se te desse a solução em antemão. Esse é o grande conceito do ciência na escola. E essa aproximação com a natureza é interessante também para desmistificar, né? Alguma coisa de medo que as pessoas possam ter no imaginário, ciência pode causar... Pois é, é isso que a gente gostaria de trazer, que a ciência está muito próximo da gente. No dia a dia. Então, quando eu falei da... Quando a gente coloca um ovo para cozinhar, se eu colocar sal na água, o ponto de ebulição vai aumentar. A água vai ferver numa temperatura mais alta e aquele ovo vai cozinhar mais rápido. Não é? E o macarrão também. E é muito simples. Quando eu coloco a panela de pressão, eu aumento a pressão e, portanto, a temperatura dentro da panela de pressão. E eu estou falando de cozinha, estou falando de fazer coisas dentro de casa, com a sua mãe, a cozinha, dentro de uma rotina. E eu estou dando exemplo de cozinha porque eu gosto muito de cozinhar. Então, quando eu faço... Quando eu estou cozinhando, eu vejo as coisas acontecendo e eu fico pensando, olha... Falar de ponto de ebulição, de temperatura, de pressão dentro da panela de pressão, é bacana falar com os estudantes, né? E ele entende ponto de ebulição, ponto de congelamento, de uma forma simples, lúdica. Lúdica, essa é a palavra. Acho que esse é o segredo. E qual é o tempo de execução do programa e quanto de recurso foi destinado para a execução dele? Olha, foi muito importante essa interlocução entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Educação. E foi colocado... Quer dizer, o nosso orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia é de 5 bi. E do Ministério da Educação é de 148 bi. Então, proporcionalmente, nós colocamos recursos proporcionais. O Ministério da Educação colocou 100 milhões e nós colocamos 20 milhões. E o maior desafio do programa, pelo que eu entendi, é aprimorar o ensino de ciência nas escolas, né? Isso inclui os ensinos fundamental e médio? Isso. É o ensino fundamental. A gente, nesse primeiro momento, a gente pegou o ensino fundamental, no final dele, no oitavo, nono período, no oitavo e nono ano, e o ensino médio completo. Então, a gente vai agir nessa fase da educação. Isso não quer dizer que as outras fases estejam fora. Esses alunos também podem interagir. Mas a gente vai dar foco nesse primeiro momento, no final do ensino fundamental e depois, e todo o ensino médio. Essas são as áreas prioritárias, né? Prioritárias, nesse momento. Houve algum estudo preliminar que embasasse que essas áreas são as que precisam mais uma ação instantânea? Olha, todas as áreas são importantes. Você, desde a infância, estimular... Desde pequenininho. Desde pequenininho. Incentivar a curiosidade, ela é muito importante. Mas a gente achou que, nesse período, seria muito importante agir imediatamente, porque é o período que a gente tem que agir, porque eles estão se formando. E a gente pode trazer uma contribuição maior, mas isso não quer dizer que a gente vai deixar o ensino mais antes disso fora do programa. Então, nesse primeiro momento, é o final do ensino fundamental e do ensino médio. É porque estão mais perto da formação profissional. Isso, exatamente. Infelizmente, a gente já falou bastante sobre isso, mas infelizmente a maior parte dos brasileiros ainda vê a ciência como uma coisa longe da realidade deles, né? Você acha que esse programa pode contribuir para popularizar a ciência e a tecnologia no Brasil? É fundamental. Um país que não investe em ciência e tecnologia está, hoje, principalmente nos dias atuais, fadado a fracasso. E se a gente não investir pesadamente em educação, ciência e tecnologia, o Brasil vai ficar para trás. Nós avançamos na agricultura, e o exemplo em Brapa é extremamente importante, é porque nós investimos pesadamente na agricultura tropical. E resolvemos os nossos problemas. Hoje, se o Brasil é um grande produtor de grãos, e isso tem grande impacto, e eu diga-se de passagem, tem que ressaltar aqui, na nossa economia, foi porque nós investimos em ciência e tecnologia. Se nós investimos hoje no petróleo em águas profundas, foi investimento em ciência e tecnologia brasileira. E hoje nós somos expoentes na exploração de petróleo em águas profundas. Se os aviões da Embraer, que nós exportamos para o mundo inteiro, a gente pega avião em qualquer lugar do mundo, em distâncias pequenas, e o avião da Embraer. Isso foi investimento em ciência e tecnologia. Nós resolvemos o problema do Zika. Foi uma emergência nacional. A gente poderia estar com um problema enorme. E quem que resolveu esse problema? Foram os cientistas brasileiros. Nós chamamos os cientistas, estava à frente do CNPq, chamamos os cientistas e nós resolvemos os problemas imediatamente. E isso é reconhecido no mundo inteiro. Todo lugar que a gente vai no mundo, o Brasil é reconhecido como uma potência em ciência e tecnologia. Nós temos que olhar para dentro e ver que nós somos essa potência. Nós somos o décimo terceiro produtor em ciência, em conhecimento no mundo. Isso é muita coisa. Dentro da América Latina, nós produzimos 52% da ciência da América Latina. Então, nós temos que olhar para dentro e ver que o nosso futuro tem que estar embasado em ciência e tecnologia. A nossa biodiversidade é a nossa lua. É a nossa lua. Nós temos que investir pesadamente em bioeconomia, que é o nosso talento, a nossa biodiversidade. E explorar a nossa biodiversidade de uma forma sustentável, sem agredi-la. É isso mesmo. É o mundo movido à ciência, né? É o mundo moderno. Marcelo, o programa atua em quatro frentes simultâneas, certo? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira é junto às instituições, né? Como é que funciona essa ação? Exatamente. A gente dividiu o programa em quatro ações iniciais, porque a gente pode ampliar o número de ações. O primeiro é o que nós chamamos de uma ação institucional. Nós pensamos o seguinte, não tem como colocar nesse momento, é importante que a gente tenha isso como, no futuro, como importante, mas não tem como, nesse momento, colocar laboratórios em todas as escolas do país. Então, por que não fazer um edital, um chamamento, para que as instituições de pesquisa formassem consórcios, então, a Universidade Federal, junto com os institutos federais, as universidades estaduais, os museus, com seus equipamentos de pesquisa, os seus laboratórios, os seus cientistas, formulassem uma proposta de trazer as escolas para dentro desses espaços de ciência, contribuindo, mostrando experimentos, fazendo ações de ciência, mostrando a ciência acontecendo. Imagina um aluno chegando dentro da universidade, dentro de um laboratório, vendo um cientista de jaleco, dentro de um laboratório da Universidade Federal, que é extremamente importante, diga-se de passagem, 95% da ciência produzida no país é produzida dentro das universidades, isso é muito importante, ele vai para dentro da universidade que ele nunca viu. Eu posso estar lá dentro, eu posso estar fazendo esse experimento, eu posso um dia ser ele, que está me ensinando ali. Então, desmistifica um pouco o cientista, traz o cientista para próximo e ele vai aprender, e junto com ele o professor. E a escola muda, porque ele vai para a casa dele, ele vai falar com os pais o que ele aprendeu, o que ele viu, ele vai ver que isso é possível. Ele se tornar um cientista é possível. Ou seja, serão, sim, consórcios, então, pesquisas em rede, né? Exatamente. Então, esses consórcios de várias universidades, elas se juntaram e formularam uma proposta e aplicaram para esse edital para o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Educação, um edital. E nós agora fechamos o edital, recebemos as propostas e agora a gente vai selecionar as melhores propostas que trazem a escola para dentro dos espaços de ciência, para que os alunos aprendam fazendo e voltem para dentro da escola, na hora de ter a aula, com pensamento no experimento que fez. Então, eles vão fazer um experimento, eles vão fazer vários, vão várias vezes para as universidades, museus, planetários, então, esse é o consórcio. Então, eles vão aprender, as escolas vão para esses espaços junto com os professores e depois voltam para a sala de aula com aquele experimento feito e aprendendo a física, química, matemática de uma outra forma, é o aprender fazendo. A segunda fase é voltada a pesquisadores, né? Como é que vai funcionar isso? A primeira fase, que das instituições, recebeu 100 milhões. Então, porque a gente tem que trazer os alunos com ônibus, lanche, aquela coisa toda. A segunda fase foi pesquisa na área de educação em ciência. Então, os pesquisadores vão fazer projetos de pesquisa que podem interferir, de alguma forma, com seus projetos, no aprendizado do aluno. São projetos de pesquisa. A gente colocou 10 milhões para que os cientistas trouxessem novas alternativas de pesquisa que pudessem interferir na educação em ciência. E foram, pasme, foram 926 propostas encaminhadas ao CNPq. Então, os cientistas brasileiros estão realmente empenhados e preparados para fazer projetos que podem interferir na educação. E quantos vão ser selecionados? Então, a gente tem 10 milhões. A gente tem que ver quanto cabe dentro desses 10 milhões e aí vai ser o número de propostas selecionadas, né? Então, nós temos a instituição, a pesquisa e os dois vão interagir. Então, a pesquisa do pesquisador vai interagir naquilo que está sendo feito nas instituições. Então, os dois editais vão interagir. A terceira parte do programa é o que a gente chamou de Olimpíadas Nacional de Ciência. Então, a gente selecionou a Universidade Federal do Piauí, que está organizando a Olimpíada Nacional de Ciência. Então, é uma Olimpíada transversal, que tem várias química, física, matemática. No futuro, no ano que vem, a gente vai colocar história. Mas tem toda a ciência transversal. Mas já começou? A gente abriu as inscrições e a gente passou um milhão de inscritos. O programa é um sucesso. É um sucesso total. E a quarta parte, que é extremamente importante, que é a contribuição da CAPES, é uma plataforma de ensino à distância para especialização de professores. Que a ciência é 10. Ciência é 10. Especialização de professores na área de ciência. Então, a gente está agindo. O aluno indo para as instituições, fazendo mão na massa. Os pesquisadores brasileiros, fazendo pesquisa na área de educação em ciência, influenciando como esse aluno vai aprender e novas formas de aprendizado. Terceiro, as Olimpíadas Nacional de Ciência, selecionando e pensando os talentos em ciência. E o quarto, contribuindo para que o professor seja especializado em educação em ciência. Então, a gente fecha o programa para que tenhamos uma contribuição na qualidade do ensino em ciências, na qualidade do ensino como um todo, no ensino médio e fundamental. E o programa, por sua vez, fecha o ciclo todo também, né? Essa é a ideia. E outra coisa muito importante é que a gente vai acompanhar esse programa em tempo real. A gente está construindo uma plataforma, junto com a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP, em que a gente vai saber quantos alunos estão participando de cada ação. Então, a gente vai ter os professores, as escolas, as instituições que estão oferecendo, tudo em tempo real. E todos nós, no nosso aplicativo, no celular, vai saber como que o programa está sendo desenvolvido. E a cada três meses, a gente vai chamar os contemplados, as instituições, os pesquisadores, para ver como que está sendo o programa, para interferir durante a execução do programa. E que também as instituições, os pesquisadores, eles possam interagir entre eles. É, possam ver os próprios resultados. Exatamente, exatamente. Em outubro, agora, a gente tem, como todos os anos, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Muito importante. Isso que eu ia perguntar. Qual a importância que você vê desse evento? Um evento importantíssimo, que mostra, é uma concentração de esforços para mostrar para o país inteiro, de que a ciência produzida no país, ela é pujante. Então, são eventos que mostram com feiras, com ações, com eventos em todo o país, mostrando o que, trazendo as escolas para as feiras, mas um evento mostrando a pujança da ciência brasileira. Então, durante uma semana, nós todos falaremos de ciência. O Brasil inteiro vai falar de ciência. Então, um evento como esse, durante uma semana, para mim, tinha que ser um mês. É muito pouco uma semana. A gente concentra nesses esforços de falar que o Brasil faz ciência. E é bom que no Brasil inteiro são várias instituições, várias regiões, todas focadas nisso. O Brasil todo é mobilizado para a Semana Nacional. E como é que o programa Ciência na Escola vai ter alguma atividade especial em relação à Semana Nacional? Ah, certamente, porque durante a Semana Nacional, a gente pode trazer esses consórcios contemplados, né? Não agora, exatamente, mas o próximo ano, porque os consórcios... Agora não vai dar tempo. Mas a gente pode ter ação durante a semana mostrando o que é o Ciência na Escola e comunicando com a sociedade a importância de se comunicar em ciência e de fazer ações como essa. Porque a ciência, eu garanto para você, ela transforma. E nós temos convicção que um programa tem muito a contribuir, o programa Ciência na Escola tem muito a contribuir com a qualidade da educação brasileira. Sem dúvida nenhuma. O assunto é interessantíssimo, maravilhoso, importantíssimo, mas a gente tem que acabar. Então, vou te fazer uma última pergunta. Você acha, você já disse, mas só para a gente frisar bem. Você acha que a ciência é determinante para o crescimento do Brasil? Eu diria fundamental, com palavras assim e espaçadas. Porque um país que não investe em ciência e tecnologia, nós estamos na era do conhecimento, ele vai ficar para trás. Então, nós temos que investir em ciência e tecnologia. Não é algo extraordinário, não. Nós temos que investir no nosso talento. No nosso talento, que é a biodiversidade, a sustentabilidade, preservar as nossas florestas. É fundamental, porque é lá que está o nosso futuro. Lá que está o nosso tesouro. O nosso tesouro. Ninguém tem o que nós temos. E nós temos que preservar até para ter lucros e fazer com que a nossa economia seja pujante, baseada na sustentabilidade e na ciência e tecnologia. Então, nós acabamos de lançar um programa de conexão de todos os pesquisadores que fazem pesquisa no mar, nos nossos oceanos. É o futuro oceano. Pouquíssimo explorado. Quanto de biodiversidade, de exploração mineral. Ainda tem para acontecer. Sustentável, sempre sustentável, que a gente pode extrair dos nossos mares. Nós temos uma costa gigantesca. Nós temos que investir em ciência e tecnologia e saber tirar o lucro, o bom lucro, daquilo que a natureza nos ofertou. Marcelo, parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa. E é isso aí. É um Brasil movido a ciência. Exatamente. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da TV Brasil no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.